Olá, boa noite. Feriado violento. Natal termina com 11 mortes nas estradas gaúchas. Os cuidados com os fogos de artifício. A cada 10 lesões, 7 são por queimadura. População em alerta. Placas chamam a atenção para o risco de leishmaniose visceral em áreas de risco da capital. Elas usam as mãos e a sensibilidade para ajudar entidades sociais e a si mesmas. Essa é a rotina de um grupo de mulheres de Novo Hamburgo. Se renova cada dia que a gente vem aqui. O Panorama está começando. O feriadão de Natal, infelizmente, voltou a ser violento nas estradas gaúchas. Foram 11 mortes e 146 feridos em acidentes nas rodovias federais e estaduais, da zero hora de sexta-feira à meia-noite de segunda, quando terminou a operação Viagem Segura. Uma das mortes aconteceu em Osório. Foi um atropelamento no quilômetro 2 da Freeway, estrada que é considerada uma das melhores do país. Principal rota de ligação dos gaúchos com o litoral norte, a Freeway é uma das mais bem avaliadas rodovias do país. Os 94 quilômetros receberam um conceito ótimo num levantamento da Confederação Nacional dos Transportes. Na área mais próxima a Porto Alegre, o fluxo chega a 120 mil veículos por dia. Quem viaja por aqui faz elogios. Uma estrada boa, segura, por isso que eu venho por aí sempre. Prefiro rodar mais e vir por ali. Nesta época do ano, a concessionária que administra a Freeway aumenta o número de funcionários nas praças de pedágio. Também existem guinchos e socorro médico e mecânico em toda a rodovia. Mas porque mesmo com toda a conservação, ainda acontecem acidentes. É fácil ver irregularidades, como este veículo que cruza as três pistas. Eles não respeitam. Faixa interrompida, eles passam, trevo e passam. E daí você vê. O senhor costuma ver isso bastante? Bah, tranquilo se vê. De janeiro a novembro foram 1.413 acidentes na Freeway. Em dezembro, a média costuma aumentar por causa das viagens para a praia. O superintendente da Polícia Rodoviária Federal diz que a PRF concentra a fiscalização nos horários e locais de maior fluxo. E que o controle ajuda a melhorar o comportamento do motorista. Mesmo assim, as ultrapassagens em locais proibidos ainda provocam mortes. O desrespeito, ele decorre da imprudência e da imperícia. O profissional, o motorista, aliás, imagina que vai conseguir vencer a ultrapassagem, mesmo a placa sinalizando que ela, naquele momento, é proibida. Ou mesmo quando permitida, mas naquela circunstância ela não tem condições de ser realizada. Mas ainda assim, muitas vezes os motoristas acabam se arriscando, confiando na sua própria habilidade e, consequentemente, colocando em risco não só a sua própria vida, mas a da coletividade. Para quem vai pegar a estrada para o feriadão de Ano Novo, a dica é viajar até o meio-dia de sexta-feira ou depois das seis horas da tarde de sábado. E levar muita prudência na bagagem. Não usar o celular enquanto estiver dirigindo, focar na estrada, focar no veículo à frente, manter a distância regulamentar do seu veículo à frente e, principalmente, planejamento. Planejamento em pegar o melhor horário para percorrer a rodovia e planejamento em fazer a manutenção preventiva do seu veículo. Muitos veículos ainda estragam na rodovia. Ao todo, a Operação Viagem Segura de Natal fiscalizou 23.683 carros. Foram 761 veículos recolhidos e 171 documentos retidos. Já o número de infrações chegou a 9.429. E entrou em vigor hoje a nova tabela de horários dos ônibus da capital. A mudança não agradou. As vantagens só são para eles, essa é a verdade. Principalmente para os empresários, né? Porque, na realidade, só quem paga o preço é o consumidor. O pessoal depende muito do ônibus, porque o trânsito está um caos, não tem o que estacionar. O estacionamento é um absurdo de caro e não tem segurança, né? Você estaciona o teu carro em qualquer lugar, tem risco de ser roubado. Então, a gente depende do ônibus e a gente acaba ficando na mão. Para quem depende de ônibus, a tabela reduzida não é uma boa opção. Das mais de 400 linhas em funcionamento na capital, 239 sofreram alteração. Conforme o gerente de planejamento e transporte da IPTC, o motivo é a queda na procura do serviço. Nesse período, há uma redução muito grande de passageiros devido às férias escolares, férias de trabalho. A gente já faz isso há mais de 30 anos, essa redução. Ela sempre acompanha esse período. E normalmente a redução desses passageiros, ela é justamente nos períodos de pico. As mais afetadas com a nova tabela são as linhas rápida e direta, que tem uma redução de até 30% nos horários. As linhas que são as origens dessa linha, que são as linhas paradoras, elas ganham tempo durante o período de verão. Porque reduzem os engarrafamentos, enfim, os tempos de viagem ficam melhores e tal. Então, essas linhas rápidas, elas ficam menos atraentes. Além das alterações no horário, 21 linhas que hoje servem de reforço em trajetos com maior demanda foram canceladas. A IPTC estima uma redução de até 23% no número de passageiros durante o verão, o que corresponderia a cerca de 725 mil pessoas. A queda no número de viagens por dia também é significativa. São 2 mil a menos realizadas pela frota durante o período. O problema é que, para quem não tem férias, os números que mais importam são os do relógio. Antes já era difícil, agora vai piorar mais ainda. Vai ficar bem mais difícil. Porque a gente esperava um monte, agora piorou, vai piorar muito. A maioria continua trabalhando, não é todo mundo que tira férias. Eles acham que esses que não tiram férias podem ficar nas paradas esperando. E não é bem assim. As vendas de Natal voltaram a registrar alta no Rio Grande do Sul. Veja essa e outras notícias no resumo do dia. Após três anos em queda, as vendas de Natal cresceram aqui no Estado. Conforme o balanço da Associação Gaúcha para o Desenvolvimento do Varejo, a comercialização aumentou entre 3% e 4% na comparação com o ano passado. Já no Brasil, as vendas tiveram alta de 4,72%, segundo a estimativa da Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas e do SPC Brasil. O atendimento nas UPAs e no Hospital de Canoas está restrito aos casos de urgência e emergência. É que os médicos do município começaram hoje um protesto contra o atraso nos salários e a falta de itens básicos para atender a população, como remédios, água e até produtos de limpeza. Até quinta-feira, apenas 30% dos funcionários devem trabalhar. Depois disso, será realizada uma nova assembleia para avaliar os rumos do movimento. Pode ser pago, a partir de hoje, o seguro DPVAT, que indeniza danos pessoais causados por veículos automotores em vias terrestres. O pagamento é obrigatório e este ano o valor vai cair 35% para todos os motoristas, com exceção dos motociclistas. É possível quitar o seguro à vista ou parcelar junto com o IPVA. E ainda nesta edição, aberta a linha de crédito para servidores municipais que quiserem fazer empréstimo do 13º pelo Banrisul. E depois do intervalo, os cuidados com o uso de fogos de artifício. E um alerta, tem aumentado o número de acidentes com crianças e jovens. Nós já voltamos. Os fogos de artifício fascinam muita gente e são símbolo das festas de fim de ano. Mas para que a tradição não acabe com a alegria do Réveillon, é preciso cuidado. Isso porque acidentes são muito comuns e a cada 10 lesões, 7 são por queimaduras. Willy Burman é fascinado pelo efeito dos fogos de artifícios. Há pelo menos 25 anos, ele organiza as festas da família com muita pirotecnia. Nunca sofreu nenhum tipo de acidente, mas, claro, toma suas precauções. Sempre com prudência, não está alcoolizado. É basicamente isso, ter cuidado. Porque não é só você, só a pessoa, né? Tem as outras em volta que pode se machucar. Não beber é a dica de quase todos os admiradores da pirotecnia. A gente usa com sabedoria, a gente não abusa, né? Tem que saber largar para não se incomodar. Misturar com bebida, nada fica bom. A estraga a festa de todo mundo. Tem que saber usar e não misturar. A venda de fogos não é permitida para menores de 18 anos. Nessa loja especializada na venda e montagem dos produtos há mais de 50 anos, a venda para clientes novos e antigos sempre é precedida de orientações sobre o manuseio e as condições do ambiente para a queima de fogos. Vai mexer com fogo, independente dele explodir ou não, dele só fazer efeito colorido, mas existe sempre um risco por trás disso tudo. Então, assim, a regra básica é essa. O pai acende, o tio ou o avô acende e a criança senta e assiste o espetáculo junto com a família. Mas, quando as condições não são observadas, a brincadeira pode se transformar em uma tragédia. No setor de queimados do HPS, a doutora Elisabeth diz que tem aumentado o número de pacientes crianças e adolescentes vítimas da imprudência. Normalmente são pessoas que não têm como comprar o produto, mas eles conseguem acesso, né, através dos pais e eles utilizam sem saber como utilizar adequadamente e eles têm muito mais coragem, às vezes, que um adulto. Então, eles realmente são muito mais suscetíveis a riscos, né, de terem ferimentos. Se o pior acontecer, é preciso agir rápido. Então, a primeira coisa que a gente faz em queimadura é molhar o local queimado. Com água corrente, água em temperatura ambiente, né, uma torneira, um chuveiro, o que tiver acesso ali no local, ficar alguns minutos, né, molhando bastante essa lesão e depois procurar um pronto atendimento. Cortes, amputações, né, outros tipos de ferimento. Então, nesse caso, enrolar a área com uma compressa, um pano, enfim, o que tiver seco e limpo em casa, uma toalha, e procurar imediatamente um serviço de pronto atendimento. A venda de fogos de artifícios chegou a ser proibida por lei em Porto Alegre, em janeiro, desse ano, mas voltou a ser liberada em setembro. Os especialistas recomendam um manuseio exclusivo por adultos. Fogos que não estouraram devem ser molhados e descartados. Gestão voltada para a descentralização do SUS e a especialização médica. Assim, o Hospital Aratiba, no Norte Gaúcho, tem mantido as finanças em dia e ampliado a estrutura de serviços. Localizado em um município com pouco mais de 6 mil habitantes, o hospital já é referência para outras 32 cidades da região. E no ano que vem, a ideia é se tornar modelo também para outras duas especialidades, como você confere agora na reportagem da TV Bom Dia. Não importa a época do ano, doenças relacionadas à visão e à respiração continuam sendo os atendimentos especializados mais procurados do Sistema Único de Saúde. Só no Alto Uruguai, foram mais de 19 mil procedimentos apenas no último mês realizados pelo SUS. Todos realizados neste hospital que fica em Aratiba, município que está localizado a cerca de 40 quilômetros de Erechim. A iniciativa, que começou em 2015, busca uma maior distribuição de pacientes da rede pública de saúde e vem se tornando uma referência nos últimos anos, principalmente em cirurgias, como a da catarata ocular, doença que pode levar à cegueira. É feito a cirurgia e após, é feito as revisões, as revisões que são feitas no dia seguinte, 7 dias, 30 dias, conformando os protocolos do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Assinamos o contrato em dezembro de 2014, em 2015 já começamos a atender duas especialidades do oftalmio turino para 33 municípios que atingem a 11ª Conselho Regional de Saúde e pelo Sistema de Saúde. Então, são 33 municípios. A direção do hospital ainda pensa em ampliar ainda mais o atendimento por aqui. É por isso que todo este espaço aqui, que tem pelo menos 15 leitos, deve ser ocupado no ano que vem por mais pacientes. Isso porque duas novas áreas especializadas devem ser realizadas por aqui. Duas especialidades que já foram discutidas, inclusive o projeto já está encaminhado, está numa discussão em Porto Alegre, no Governo do Estado, é reumato e dermato, que também nós estamos procurando atender. Tenho a convicção que a partir de 2018 podemos dar algum passo importante ainda para concretizar ainda mais a estrutura que estamos montando ali. Claro, quem aprova todas essas iniciativas são os pacientes, que com isso ficam menos tempo aguardando por um atendimento. A gente fica contente porque todo mundo tem a vez de ser bem atendido sem pagar nada. Eu acho que o hospital é muito bom. Eu vim outra vez e agora me chamaram, vou fazer a cirurgia. Acho que é muito bom esse hospital aqui. Um ano quase perfeito. Assim foi o 2017 do Grêmio, que se começou aos trancos e barrancos, só foi melhorando e terminou com a conquista do tricampeonato da Libertadores. Vamos ver então como foi essa caminhada do tricolor durante o ano? Acompanhe aí. O primeiro jogo da temporada do Grêmio foi no Longíguo 2 de fevereiro pelo Gauchão. Vitória de 2 a 0 sobre o Ipiranga de Erechim na Arena. A expectativa sobre a equipe era grande em quebrar o tabu de sete anos sem ganhar o estadual. Mas a prioridade do clube no ano começou a ser traçada apenas em março, quando veio a estreia naquela que era a maior ambição de Romildo Bolsa Júnior, a Libertadores da América. Um jogo contra o Zamora da Venezuela que terminou com um placar de 2 a 0. Em meados de abril veio a primeira desconfiança sobre o plantel. A semifinal do Gauchão contra o Novo Hamburgo. Eliminação nos pênaltis para o anilado do Vale dos Sinos. O tricolor deu a volta por cima no início do Brasileirão, quando venceu quatro de seus primeiros seis jogos. A sina por um título foi confirmada em agosto, quando o tricolor passou pelo Godói Cruz nas oitavas de final da Libertadores, mais uma vez com duas vitórias. Na sequência, as semifinais da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Na arena, vitória de 1 a 0 que deixou um desfalque, Pedro Jeromel. Começava ali uma fase negativa que duraria mais de um mês, devido a lesões e saídas de importantes jogadores. Assim, a equipe conheceu sua eliminação da Copa do Brasil nos pênaltis para o Cruzeiro, lá no Mineirão. Em setembro, um sufoco na Libertadores contra o Botafogo. No estádio gremista, uma partida difícil e com poucas chances de gol, definida numa bola parada e na cabeçada de Barros, que fazia a torcida ainda sonhar com o título. Veio assim a atuação exuberante nas semifinais do torneio sul-americano contra o Barcelona de Guayaquil, em pleno Equador. O que confirmava a presença na final da competição, dez anos depois. Então, depois de cair em duas semifinais e ficar entre os quatro melhores times do Campeonato Brasileiro, o Grêmio focou naquilo que faltava, o título da Libertadores. Mas aquilo que parecia tão complicado e aparentemente distante, se transformou em realidade, cada vez mais próxima, à medida que a equipe jogava o seu melhor futebol em solo argentino. O Tricolor chegou ao seu ápice em 2017, levantando a Copa 22 anos depois. Ainda teve o Mundial de Clube, mas na final, apesar de todos os esforços, o Tricolor não conseguiu superar o Real Madrid, perdendo o Mundial num gol de falta de Cristiano Ronaldo. Mas quem disse que isso apagou os feitos de 2017? Um ano que os gremistas, tão cedo, não vão esquecer. Amanhã, você confere a retrospectiva do Inter e a sua caminhada pelo ano para, principalmente, voltar à Série A do Brasileirão. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã e conheça o projeto Mãos em Ação, desenvolvido por mulheres de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. É em instantes. Alerta para a saúde. Em Porto Alegre, placas chamam a atenção para o risco de leishmaniose visceral em áreas consideradas de risco. A doença, que é transmitida pelo mosquito palha, já causou a morte de quatro pessoas na capital. Em agosto deste ano, o comportamento da Kemi lhe assustou os pais. A menina, que tinha pouco mais de um ano, não queria mais comer, nem brincar. A gente achou que a gente ia perder a nossa filha. E quando a gente levou ela no médico, eles acharam que era um câncer. E aí foram feitos uns exames, ela ficou uma semana na aula do câncer. Porque essa doença leishmaniose é muito parecida com o câncer. A leishmaniose é uma doença transmitida pelo mosquito palha, que habita áreas silvestres. No final de 2016, Porto Alegre registrou o primeiro caso autóctone da doença em sua história. De lá para cá, foram cinco casos. Quatro pessoas morreram e a menina Kemeli foi a única a sobreviver. As áreas mais afetadas são as que estão próximas a matas, como o Morro da Polícia, onde vive Kemeli, e o Morro Santana. A medida que nós identificamos na presença nos humanos, nós fizemos, então, estamos fazendo treinamento com as unidades de saúde, com os profissionais de saúde, para que eles fiquem atentos, não é, à possibilidade dos pacientes estarem com essa doença. Nós fizemos, então, um treinamento e uma conversa com a comunidade, para que ela também fique atenta, não é, às medidas de controle. Nós estamos colocando placas de alerta à população, de que há a possibilidade do contágio ali. As dirigentes da Associação de Mulheres Unidas pela Esperança do Morro da Polícia relatam que a Prefeitura realizou ações de conscientização na região, mas apontam problemas. O lixo prolifera a doença. E hoje, nós não temos uma coleta 100%. Nada contra o trabalho do DMLU, que é na semana, semanalmente eles fazem. Mas tem alguns pontos, assim, como encosta de arroz, alguns pontos mais precários, que posso dizer que já tem mais de uma tonelada de lixo que a população coloca ali. Nós temos ainda esgoto ao céu aberto. Poxa vida, né? Uma vez por mês, a Prefeitura instala armadilhas próximas à casa de Kemele. Muitos mosquitos transmissores da leishmaniose têm sido capturados. A família ainda não recebeu repelentes. Infelizmente, a Prefeitura não ajudou com nada. A gente está contando com a sorte e com o homem lá em cima. Adeus! Bom, agora a gente traz as informações do tempo aqui no Panorama. A quarta-feira vai ter predomínio de sol e calor aqui no Estado. Vamos ver no mapa, então? Amanhã, o tempo fica firme aqui na maioria das regiões. Podem ocorrer pancadas de chuva passageiras a partir da tarde, apenas no litoral norte e nas cidades que fazem divisa com Santa Catarina. As temperaturas continuam altas. Em Uruguaiana, a máxima pode chegar aos 36 graus. Já em Porto Alegre, as temperaturas variam dos 19 aos 31. E em Capão da Canoa, os veranistas vão poder curtir a praia com calor de 30 graus. Depois do tempo, a gente mostra um trabalho que alia a solidariedade, amizade e a valorização da vida. No quadro Cidadania de hoje, conheça o Mãos em Ação. É com esse projeto que mulheres de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, fazem a diferença na comunidade onde vivem, através do artesanato. Muita alegria, compreensão e carinho. Este é o clima dentro do ateliê Mãos em Ação, que fica no bairro Guarani. Aproximadamente 45 mulheres se reúnem duas vezes por semana, com a missão de incluir e restaurar vidas através do artesanato. Ele é um dos braços do Ministério da Capelania. A Capelania, ela visita hospitais, casas, lares, orfanatos, domicílios. Nós também temos ações sociais, né? Então, nós trabalhamos na comunidade. Nós somos levados como solução para a comunidade, né? As pessoas, principalmente, que têm problemas, que são depressivos, as mulheres que ficam em casa, até uma atividade. Aí, eu ensino a fazer tulipa, ensino a fazer fuxico, ensino a fazer bonequinha, várias outras coisas que elas levam para as entidades que precisam, como hospital, asilos. Dona Maria é uma das participantes. Ela conta que tinha problemas com o filho e perdeu quatro irmãos no mesmo ano. Então, através de uma amiga, ela conheceu o ateliê. Agora não sai mais aqui, a gente não envelhece. Aqui a gente se renova cada dia que a gente vem aqui. Faz parte, cada uma dessas pessoas que estão aqui tem um problema, né? Então, a gente divide uma conta para a outra. Foi um sonho de Lúcia que deu origem a um dos principais produtos do ateliê, a boneca Aninha. Eu cheguei aqui no ateliê e conversei com a nossa pastora, expliquei para ela o que nós deveríamos fazer. E ela acordou na mesma hora. E desde aquele dia, a Aninha nunca mais parou de sair. Eu nunca consegui finalizar, nunca consegui chegar a um determinado limite. Tudo o que é produzido aqui é feito com muita dedicação, atenção e carinho. O projeto vive de doações e está com as portas abertas para quem quiser participar. E o Panorama termina aqui. Amanhã a gente confere a reportagem sobre o 13º dos servidores municipais de Porto Alegre, que pode ser feito por empréstimo no Banrisul. E também vamos falar sobre a mesa farta das festas de fim de ano e os cuidados para não cair em problemas com a saúde. Uma boa noite para você e até lá. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL